Oi, oi pessoal, tudo já com vocês? No vídeo de hoje eu vou participar da minha terceira feirinha com a minha lojinha de bijus. Então se você quiser assistir, se liga aí, começa o Show Produção! Bom gente, eu vou participar de mais uma feirinha e eu trouxe hoje aqui uma amiga pra me ajudar. Eu trouxe a Lara, a gente já tá acordado há um tempinho, são 6 horas e agora a gente tá indo lá pro local porque a feirinha começa 8 e a gente precisa organizar tudo, vamos lá! E aí galera, a mamãe Show invadindo o vlog da Dudinha, estamos indo lá pra feirinha, olha a Lara ali gente. Tem uma mesa aqui no carro, porque é a mesa que a gente vai montar lá na pracinha, né Dudinha? Quais são as suas expectativas, tá feliz? Muito! Você Lara, a Lara vai lá ajudar! Gente, acabamos de chegar aqui na praça, olha, não tem ninguém, como sempre que eu sou uma das primeiras, mas a gente já vai aproveitar para montar as barraquinhas. A barraca, né Lara? Dá oi! Gente, fomos as primeiras a chegar, não tem ninguém e as minas já estão montando. Dudinha, fala aí desse expositor aqui! Gente, a gente fez com cano e pintamos com spray preto. E aí a gente tá colocando esse colar, a pulseira. Ficou bem legal! Gente, olha só, as meninas já se puseram aqui as pulseiras e os colares. Tá ficando tudo bem lindo. Isso daqui a Dudinha fez de palito de picolé. Gente, eu já montei aqui o expositor de cano, já tá aqui tudo prontinho, falta só aqui terminar. Aqui tem esse coisa de relógio, esse expositor de relógio que meu pai me emprestou, que eu coloquei kits de miçanga. Deste lado aqui tem mais kits, tem esse coelhinho que a gente vai colocar anel. Aí aqui tem plaquinha, olha só. Aí a gente tá terminando de organizar, ó. Mostra pra ela lá. Os brincos nesse lugar. E aqui também, ó. Os brincos mais simplesinhos, também tão lindos. Enquanto a feirinha não começa, as meninas estão produzindo anéis. Já chegaram clientes ali, gente, olha. Chegaram duas crianças pra ver a barraquinha da Duda. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, viu? Tchau. Prazer. Eu vou querer esse da Moroni. Bom, gente. A gente já vendeu bastante coisa, principalmente os brincos antialérgicos. E a gente já tá repondo tudo. Então vamos continuar. A Alice sempre vem na feirinha. Dá um alô aqui, Alice. Oi. Que é de silicone. Bom, gente. A feirinha já acabou. Eu não consegui mostrar pra vocês porque começou a chover no finalzinho da feirinha. Já estou em casa. Eu vendi bastante coisa. Ignorem que tá chovendo. E eu adorei conhecer vocês, tirar foto e vender também. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também me seguir lá no Instagram, que é arroba dudinha.show. E no meu Instagram de bijuterias, que é arroba dudu com H no final, ponto bijus. Um chá de beijos pra vocês. Tchau, tchau. Fui.